A concertina danificada, o sangue espalhado pelo muro e a laje caída mostram a força em que o animal fez para tentar se soltar, mas não conseguiu. De acordo com o dono, a égua estava no terreno público atrás de um condomínio, quando ficou enroscada e presa no arame farpado. A concertina teria caído do muro do residencial. Estava limpando a cerca, a síndica pediu para ele limpar, foi o que ele falou, a síndica pediu para ele limpar a cerca vive, que eles iam vir fazer manutenção. Um pedaço da cerca caiu para o lado de dentro do terreno. Eu perguntei para ele ainda se não ia causar nenhum problema para os meus animais que estão dentro do terreno. Ele falou que eles iam fazer manutenção, só que eles não falaram o dia. Eu cheguei de manhã, o cavalo estava morto, minha égua estava morta, prenha, perdi. O Juliano conta que a estrela tinha quatro anos e estava prenha. Assim como ela, o pintor ainda cuida de outros três animais, oferecendo água e comida. Além disso, a égua era da sobrinha dele de sete anos. Mais que uma perda financeira, trata-se de um valor sentimental. Só nela eu paguei cinco mil, mais o que estava na barriga dela, você poupou mais três mil, que eu coloquei um cavalo registrado. Estou muito triste ainda, porque, bem dizer, era da minha sobrinha, entendeu? Era da minha sobrinha, a Ego, eu só cuidava para ela, que eu dei para ela. Andava com ela também, mas é dela, entendeu? É de uma criança e eu não posso ficar nesse prejuízo que eu tive aqui. Após o ocorrido, a síndica do condomínio foi até o terreno. Note-se que também na fachada desse condomínio, há uma concertina caída. Ela veio de tarde, olhou, olhou o acontecido, ela pegou e falou que ela não mandou ninguém mexer na cerca. Ela falou que ninguém mexeu na cerca e eu estava conversando com o canal que ele estava mexendo na cerca. Eu vi ele mexendo e me comove muito essa coisa, porque ela falar que não tem nada a ver, que o rapaz não mexeu na cerca. Portanto, ela mandou mensagem para ele, que ela falou que precisava falar com ele urgente pelo acontecido e eu espero resposta sobre isso. A prefeitura foi chamada, uma equipe fará a remoção do animal morto ainda hoje. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo. Tchau, tchau.